OIDESER Olá, eu sou a Carol e vim pedir a ajuda de vocês para plantarmos uma ideia. OIDESER é o Instituto Não Governamental que atua no coração da Amazônia, com o objetivo de conservar a floresta e ajudar as comunidades rurais e ribeirinhas a melhorarem suas vidas sem provocar danos ao meio ambiente. Como todo mundo no IDESER, eu acredito no futuro sustentável e é por isso que eu vim pedir a sua ajuda. Comemorando 10 anos de atuação na Amazônia, nós queremos plantar mil árvores nativas em Apuí, no sul do Amazonas, onde o IDESER atua. Apuí é um dos municípios que mais desmata no estado e a gente vem mudando essa realidade aos poucos. A ideia é transformar a sua doação em árvores. Elas vão servir de sustento para as pessoas que moram em Apuí, além de reduzir as áreas degradadas pela ação humana. Sua doação também vai servir para desenvolver atividades de educação ambiental nas escolas de Apuí, conscientizando as crianças da importância de cuidarmos do meio ambiente. Para que tudo isso ocorra, nós do IDESER precisamos da sua ajuda. Entre no nosso site, acesse o que cante e faça acontecer. Um bom interesse a ideia! Música 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 Música